Bom dia para todos aí, meu nome é Marcos Fidelis, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre mineração de dados, um pouquinho de treinamento das coisas, como é que a gente pode implementar um software livre, um dos softwares livres que tem disponível, que é o ECA, vou conversar com vocês sobre a utilização dele junto com dados comuns e também um pouquinho com Big Data, como é que já está sendo implementada essa questão, mas a gente vai conversar um pouquinho na sequência. A gente vai trabalhar algumas coisas de conceitos iniciais, fazer uma sensibilização em relação à mineração de dados e para tarde, às três horas, tem um minicurso, onde eu vou trabalhar na prática com o software. Onde a gente vai trabalhar então com o software, lá vai ter uma oficina prática de mineração de dados. Bom, eu sou professor na UTF-PR, sou professor já há 20 anos lá na UTF-PR e também sou analista de sistemas na UEPG. Eu trabalho já com software livre já pelo menos há sete anos que a gente vem trabalhando e sou entusiasta na área de software livre e também sou membro da comunidade Pentarro Brasil. A comunidade Pentarro Brasil é uma comunidade bastante forte que trabalha com a parte de BI, o Pentarro é um software de BI, uma suite completa de BI e ela é open source. Então, isso que é bacana e interessante para a gente trabalhar junto com a comunidade. Eu também tenho participado de alguns eventos aí, então, do Fizzle, do Flisol, Latino Air, FTSL, Bet Brasil, Pentarro Day. Então, a gente tem participado, divulgado um pouco sobre mineração de dados e estamos aí. Bom, o panorama futuro aí, a gente tem visto que existem muitos dados, então, algumas ideias aí a partir de 2020 aí. Você tem aí 4 bilhões de pessoas conectadas, 4 trilhões de dólares em questão de dinheiro circulando, 25 milhões em aplicações, 25 bilhões em sistemas inteligentes e ainda 50 trilhões de gigabytes de dados. ou seja, é muita coisa sendo gerada, muita coisa sendo gerada e tudo isso precisa ser trabalhado. Então, muitos novos dados aí para analisar. Então, a internet das coisas tem produzido muitos dados. Então, você tem sensores, você tem aí animais utilizando equipamentos com sensores, aviões, ônibus, ou seja, todo um conjunto de equipamentos que estão gerando dados e que esses dados, a primeira, muita gente está coletando esses dados sem pensar ainda no que vai usar. Por quê? É muito bom você ter dados históricos e, quem sabe, no futuro utilizar, do que não tê-los. Então, uma decisão bastante interessante que está sendo feita hoje é armazenar dados. Então, hoje nós temos tudo conectado e gerando informações. Por outro lado, também está crescendo o número de portais abertos. Esses portais abertos aí disponibilizam muitos dados a respeito de transporte público, a respeito de saúde, a respeito da população. Tudo isso pode ser trabalhado de alguma maneira, de alguma maneira que seja interessante para você tomar decisões. Então, quando a gente fala em mineração de dados, a gente fala em tomada de decisão, ferramentas para auxílio à tomada de decisão. Então, todas essas informações unificadas, então a gente pensando os dados que já temos na nossa empresa, na nossa, ou seja, se trabalhar no Estado, ou seja, no Ministério, alguma coisa, na parte de saúde, na parte de empresas, todos os seus dados internos, mais internetas coisas, mais ainda os dados abertos, você tem muita coisa que pode te revelar entendimentos novos. Então, os dados abertos aí, que são abertos quando qualquer pessoa pode deveriamente utilizá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, estando sujeita, no máximo, a acreditar a autoria. Isso aqui a gente já viu alguma coisa. Ainda sobre os dados abertos, a gente tem informações aí, eu falei para vocês, dados geográficos, dados culturais, dados científicos, financeiros, estatísticos, de clima, de ambiente, de transporte, ou seja, tudo isso aqui para a gente tentar interpretar um pouco sobre as pessoas. Por exemplo, você hoje consegue rastrear as pessoas onde elas estão e ver se elas estão em um clube, se estão em uma atividade, se estão em um ônibus. Então, tudo isso aí pode te interessar para algum tipo de trabalho. E para que eu vou utilizar isso? Então, para portais de transparência, para gerar valor social, comercial, participação, você pode melhorar ainda a sua internet das coisas. E ainda, lembrando que cada vez o pessoal está encontrando mais maneiras de guardar informações de vocês. Então, tem aí a nova coqueluche aí da informática, que é onde o pessoal está começando já a rastrear onde você vai. Então, as pessoas estão lá brincando, mas você está fornecendo informações a respeito de você. Onde você vai, que horários que você está. Então, isso aí está sendo bastante grande. Então, todos esses dados coletados podem fornecer informações importantes sobre comportamentos e hábitos das pessoas. E ainda, revelar grupos e muito mais. Pessoas que fazem coisas juntas, que têm perfis, que podem ser agrupados. Tudo isso aí são informações novas que você pode coletar a partir desse grande conjunto de dados. Então, é por isso aí, nós temos aí uma grande área que é o BI e o Data Mining. Então, falando do BI, o BI é uma ampla categoria. Então, tem conceitos, métodos, ferramentas e técnicas para coleta, armazenamento, visualização de dados. Então, é um conjunto bastante amplo. E mineração de dados, dentro desse contexto do BI, ele é um subconjunto desses conceitos e técnicas e ferramentas. Que servem para quê? Para trabalhar com a parte de extração automática de padrões ocultos e úteis dos dados. Então, são ferramentas que vão analisar conjuntos de dados e identificar padrões que não estão claros, que não são visíveis num primeiro momento para nós. Então, você tem diversos algoritmos de aprendizado de máquina, de estatística, que são aplicados aos dados e tenta revelar esses padrões ocultos. Também tem muitos termos nessas áreas aí. Então, eu coloquei alguns deles para tentar tirar um pouquinho da confusão em relação a esses temas. Então, data mining é um subcampo da ciência da computação. Ciência de dados é a extração de conhecimento a partir de volumes de dados, que é uma continuação da área de mineração de dados. Machine learning é um subcampo da ciência de computação, que vem da área de reconhecimento de padrões. A análise preditiva também é uma variedade de técnicas baseada em estatística, de modelagem de aprendizado de máquina, também aplicado na área de mineração de dados. E o Big Data, o que é o Big Data? É um termo amplo para grandes conjuntos de dados, conjuntos complexos de dados. Então, existe uma terminologia bastante ampla, a gente está trabalhando com muitas informações novas, que são, o Big Data, ele tem uma série, acaba sendo um guarda-chuva, você tem um monte de coisas, o BI, o Big Data, tem diversas informações aí que precisam ser divididas e entendidas, cada uma na sua área. Então, o data mining, e o data mining, o próprio data mining, é apenas uma das etapas do processo de descoberta de conhecimento, o KDD. Então, para vocês verem, é uma área bastante nova. Eu trouxe aqui para vocês, então, em 1989, foi o primeiro workshop de KDD, e em 1995, a primeira conferência de KDD, que é a descoberta de conhecimento em banco de dados. E ela, em 1996, foi descrita, então, por esses pesquisadores, pelo Fayad, principalmente, um dos primeiros aí, Fayad, onde ele descreve o processo de descoberta de conhecimento, então, como as etapas de seleção, pré-processamento, transformação, o data mining, e daí, a fase final, que é de interpretação e avaliação do conhecimento descoberto. Então, data mining, que é um termo bastante conhecido do público em geral, o data mining é uma das etapas de um processo como um todo, que é o KDD. O que ele é? O data mining, então, é o processo de explorar grandes quantidades de dados, então, ele é focado para analisar dados históricos, e a procura de padrões consistentes, como regras de associação, sequências, e detectar relacionamentos entre essas variáveis. É formado por um conjunto de ferramentas e técnicas para fazer aprendizado, ele vai aprender a partir dos dados. Para que ele vai fazer isso? Para poder fazer, uma das alternativas, fazer previsão. Bom, daí, e software livre? Onde que entra o software livre? Então, eu, particularmente, trabalho com essa ferramenta, que é o chamado Pentaho Data Mining. Então, ele foi, em 2006, ele foi adquirido pela Pentaho, que é uma suite de Business Intelligence, então, que tem a parte de ETL, Data Warehouse, e visualização de dados, dashboards, e toda aquela parafernália. O pessoal que viu as outras palestras de BI deve ter acompanhado. E o módulo de Data Mining é o ECA. E hoje, está se integrando muito mais o ECA ao R também. Então, estou começando também a trabalhar com o R de maneira integrada. Então, agora, essa integração está bastante interessante, e até sugerida pelo pessoal da Pentaho. Então, essa daqui é a página que eles têm lá no site da Pentaho. E, mais o Pentaho Data Mining não nasceu com esse nome. Ele foi chamado, ele era o ECA. Esse aqui é o sítio onde ele fica disponível. Ele incorpora diversas técnicas de aprendizado de máquina, machine learning. E ele é um acrônimo para Waikato Environment of Knowledge Analysis. Essa codorninha ali, o pessoal, os meus alunos brincam lá, essa codorninha ali, é uma ave endêmica lá na Nova Zelândia, e que é uma ave bastante curiosa. Então, eles utilizaram isso aí como símbolo do software. A pronúncia dele é o ECA, que nem MECA. E escrito todo ele em Java, e ele é uma licença GNU. Então, ótimo para a gente trabalhar no ensino, e até melhorar, aperfeiçoar o algoritmo, os algoritmos. Então, só um pouquinho, um histórico das versões. Vocês podem baixar. Eu vou deixar, já deve estar no Macadu a apresentação. Então, quem quiser um pouquinho do histórico, hoje a gente está na versão 3.8, e tem a 3.9, que é a versão de desenvolvimento. Então, os números pares é a versão estável, e o número ímpar é a versão de desenvolvimento, que está sempre sendo incluída algumas informações. Eu, particularmente, marquei lá em 1999, foi quando eu conheci o ECA. Quando eu comecei a trabalhar, desenvolver algumas coisinhas a respeito disso. E ele foi feito com um projeto do governo da Nova Zelândia. Então, eu coloquei ali o objetivo do programa, onde que era implementar técnicas de aprendizado em máquina. Então, esse era o projeto inicial que foi submetido ao governo em 1992. E ali o ECA, que é a vizinha. Muito bem. Também aqui nós temos uma visão geral, como a gente vai trabalhar em cima do software lá no curso. Então, aqui eu vou me restringir a dar uma explicação geral a respeito do panorama das opções que você tem aqui à sua disposição. Então, você tem essa tela inicial lá, que tem o ambiente Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, e agora tem um ambiente novo ali, que é o Workbench, e o SimpleCly. O Explorer é onde você faz a sua investigação inicial a respeito dos dados. Então, você pode, essa tela aqui de baixo, onde você observa as variáveis, os tipos delas, um pouco das distribuições. Então, você pode começar a tirar algumas conclusões a respeito desses dados. O Knowledge Flow, aquele lá de cima, é um ambiente do tipo drag and drop, onde você vai montando os seus experimentos, arrastando componentes. É uma opção bastante interessante. E tem gente que gosta bastante desse tipo de coisa. Então, eu, particularmente, acabo não utilizando muito, mas é um recurso bem interessante. O Experimenter, que é um ambiente, então, de testes, onde você, eu vou falar um pouquinho mais ali para vocês, mas é um ambiente onde você, então, testa diversas bases de dados, você distribui vários arquivos, escolhe os algoritmos que você vai aplicar, você pode customizar com diversas combinações de argumentos dos algoritmos que vocês estão rodando. Então, é bastante útil para fazer o hard test nas bases de dados. E ali eu coloquei mais uma opção, uma telinha ali no final, mostrando que ele também tem ferramentas para análise estatística dos resultados. Então, analisar qual foi o classificador que deu o melhor desempenho. Então, ele consegue fazer uma análise dos melhores e piores classificadores que você obteve. Então, isso aí ajuda bastante no trabalho. Algumas das tarefas mais comuns de mineração de dados, que são as tarefas de classificação, que é particularmente uma das que eu mais gosto de trabalhar, regressão, agrupamento e associação. Então, a classificação, você tenta prever um caso dado. Então, é o tipo de aprendizado supervisionado. Regressão é similar à classificação, mas ao invés de você prever um valor categórico, por exemplo, alguém paga ou não paga um determinado empréstimo, então você vai prever um valor numérico. Então, isso é a regressão. Agrupamento, ou clustering, é você tentar identificar grupos dentro do seu conjunto de dados. Então, vamos imaginar, na classificação, você tem o pessoal paga e o pessoal não paga. Legal, tem dois grupos bem definidos. Agora, você tem um conjunto de dados, por exemplo, uma carteira de clientes, e você quer distribuí-los em grupos. Algumas divisões são bastante simples. Você pode distribuí-las por sexo. O pessoal masculino, o pessoal feminino. Pode dividir por idades. Agora, o problema é quando você tem que fazer interação entre os atributos. Então, tem pessoas que são de diversos sexos e de idades diferentes. Só com duas variáveis já dá bastante trabalho. Com três, quatro, cinco ou mais variáveis, identificar esses grupos acaba sendo um trabalho bastante complexo. Então, o clustering, o agrupamento, é uma tarefa que visa identificar grupos. Você pode definir, eu quero organizar meus clientes em três, quatro, cinco, seis ou mais grupos. Ok? Então, e a tarefa de associação? Tarefa de associação? Acho que é o meu. É a tarefa de associação que é aquela clássica lá do Walmart, que o pessoal costuma ver na bibliografia lá, que fala da associação entre fraldas e cervejas. Então, a gente vai conversar um pouquinho já na sequência. Enquanto isso, em algum lugar acontece sempre uma conversa de data mining. Então, ali tem o chefe ali, as compras sempre melhoram quando ele faz aquela caretinha ali. Então, às vezes o pessoal não entende ainda muito bem, os conceitos de data mining. Ali é uma aplicação de associação na feira. Pessoas que compram um determinado item também compram outro. Então, a classificação, o que você tem na tarefa de classificação? Você tem como entrada casos rotulados. Então, você tem, por exemplo, pessoas que sofrem de uma determinada doença. Pessoas que sofrem de uma determinada doença. Então, o que você vai fazer com a classificação? Você vai desenvolver um classificador, que é um componente que vai aprender a partir daqueles dados rotulados. Então, vai gerar, vamos imaginar, uma caixinha que vai receber como input os atributos e como saída uma sugestão ou uma decisão a respeito de que classe que a pessoa percebe. Por exemplo, se apaga ou não paga o empréstimo, se é um spam ou não é um spam, se é a doença A, doença B ou doença C. Então, isso que é o objetivo, então, na tarefa de classificação. Então, você, no começo, você tem dados rotulados com os inputs e os respectivos outputs. Faz o treinamento, constrói um modelo. E esse modelo serve para prever novos casos. Por isso que é bastante interessante essa questão. Claro, com uma data taxa de acerto, porque você sabe se tem todos os dados para tomada de decisão. Mas é uma ferramenta de auxílio ao tomador de decisão. Por isso que é bastante interessante na área de BI. Análise de regressão também é uma outra tarefa clássica na mineração de dados. Onde você prevê, ao invés de atributos categóricos, prevê atributos numéricos. Então, você também recebe como inputs atributos, os atributos, e você tenta construir o seu processo e aprender o relacionamento. Então, você constrói, por exemplo, uma equação que descreve o valor meta, que é o valor obtido a partir da regressão. Análise de agrupamento, que eu falei para vocês também. Então, você tem casos sem uma classe objetiva específica, e tem o objetivo de encontrar grupos onde a distância entre os membros é minimizada e entre os não membros é maximizada. Então, esse é o resumo do que faz a tarefa de clustering. Então, em alguns casos, por exemplo, quando você não sabe nada a respeito dos seus dados, por exemplo, numa empresa, quero dividir a minha carteira de clientes, você pode, como uma tarefa de pré-processamento nos seus dados, aplicar a tarefa de clustering para identificar grupos, e depois, para cada grupo que você especificou, você pode aplicar a tarefa de classificação. Então, você veja, uma tarefa de mineração de dados acaba sendo uma precursora para outra tarefa de mineração de dados. E as regras de associação tentam identificar relacionamentos interessantes. Então, você tem casos, por exemplo, as pessoas que compram produto A, B, C e demais produtos, e você quer ver quais são os produtos quais são os produtos que costumam ser comprados juntos. Então, por exemplo, das transações que incluíram leite, 62% também compraram pão, 38% compraram ovos, e 25% compraram sabonetes. Desde que esse relacionamento seja interessante, esteja presente dentro da tua base de dados. Então, ele vai identificar quais são os eventos mais frequentes, e dentro desses mais frequentes, aqueles que são mais relevantes. Então, isso aí acaba sendo bastante interessante e minimiza bastante o trabalho do pessoal da equipe de marketing para pesquisar o que é, que tipo de vendas acontecem mais. Então, você abrevia esse tipo de análise, e às vezes, e principalmente, como isso acontece de uma maneira automática, então, você pode identificar relacionamentos que não são esperados. isso que vem no espírito de mineração de dados. Quando utilizar a mineração, então, quando você quer mais direcionamento nos anúncios, buscar padrões úteis em vendas, políticas públicas, medicina, seguro, esporte, ou seja, tudo isso que dá dinheiro. Então, o pessoal está interessado. O problema é, falta profissionais. Analisar os dados, para analisar os dados dos sensores, por exemplo, você tem, você coleta dados de diversos sensores, tem um histórico bastante grande, que tal você analisar, você analisar esses dados, para tentar, você tem a manutenção preventiva dos equipamentos, mas, eventualmente, eles dão falhas, falhas em momentos não previstos. O que que, você tentar fazer, prever a falha antes que ela aconteça. Então, isso que é interessante em relação a mineração de dados. Então, a previsão. Então, só para a gente tentar diferenciar um pouquinho do que é a tomada de decisão a partir de data mining. Então, eu coloquei uma relação de perguntas aí, por exemplo, uma diferenciação. A gente coloca em português, depois coloca em inglês, alguns termos ficam melhores no português, outros no inglês, fica complicado. As pessoas criticam de um jeito, criticam do outro. Mas, eu como trabalho com banco de dados há muitos anos, eu trabalho, então, eu gosto do termo query. Então, consultas, relatórios, você tem quantos clientes novos compraram o meu serviço nesse mês? Quantas renovações? Ou seja, tem perguntas específicas. Consultas mais complexas, relatórios mais complexos. Quais são os produtos mais vendidos por região nas vendas online? Como isso se compara com as vendas da loja? Então, você tem a pergunta e você sabe quais são os dados que estão envolvidos. É mais tranquilo. Ou cálculos, por exemplo, meu negócio está indo bem? Estamos atendendo as nossas metas? Então, KPI é um tipo de análise já bem estabelecida. Análise, what if? Análise estatística? Teste de hipóteses? Então, tudo isso aqui tem, vocês estão vendo ali, tem perguntas específicas. E data mining, por exemplo, quem é o cliente com maior probabilidade de resposta à nossa campanha publicitária? Então, é uma análise preditiva. E o que é um padrão? Você está em busca de padrões interessantes. Padrões interessantes que podem ser fáceis. O que é um padrão interessante? Primeiro, o pessoal está muito interessado em padrões que sejam facilmente entendidos por seres humanos. Então, por exemplo, vamos explicar. Redes neurais, por exemplo, conseguem aprender muito bem. O problema é que o modelo que ele constrói é difícil de se entender. Já uma árvore de decisão é um pouquinho mais simples, mais palatável para seres humanos. É válido, é útil, é novo, então, traz alguma novidade e valida, muitas vezes, na etapa final, você valida as hipóteses do usuário. Dentro do ECA, você tem mais de 100 algoritmos de classificação, 75 para pré-processamento, seleção de atributos, para agrupamento e ainda outras implementações com sistemas imunológicos artificiais, colônia de formigas, algoritmos genéticos e agora, a versão mais nova, ele conta com marketplace. Mas como é que eu trabalho com mineração de dados? Você falou que tem que, a gente viu que tem etapas e também tem uma metodologia. Então, trabalhar com mineração de dados, se a gente não trabalhar de maneira disciplinada, você acaba se perdendo. Então, essa disciplina é, uma das mais utilizadas é a CRISP-DM. Então, a CRISP-DM, que você tem, vocês observam que é um processo cíclico, então, onde você analisa, faz o entendimento dos dados, você faz o teu pré-processamento, você faz as transformações, faz a modelagem do problema, a avaliação dos resultados e a entrega daquilo que foi identificado como interessante, como importante dentro do processo. Então, é um processo cíclico e cada vez você tem que documentar e apresentar os resultados obtidos naquela etapa. Então, é uma metodologia bastante interessante que a gente tem aplicado em alguns projetinhos com o pessoal. Esse aqui é um exemplo do modelo, do arquivo ARFF, que é o modelo de representação de dados dentro do ECA. Então, está aí, é fácil de vocês observarem. Aqui está uma, ele tem duas partes, um header que é composto pelo nome da relação, a descrição dos atributos, trabalha com dados, data, de texto, de dados numéricos, e ali a partir da tag arroba data os dados que estão gerados. Antigamente, eu sofria bastante para gerar esses arquivinhos. Então, eu trabalhava com Excel, com editor de texto, com bloco de notas, essas coisas para gerar, fazer a tradução dos arquivos CSV para ARFF. Hoje, tem uma ferramenta dentro da suite do Penthouse que é o Spoon, o Spoon, que é o Keto, o Spoon, o Keto, que é o PDI, que é o Pentaho Data Integration, que é capaz, então, de fazer a conversão. Por exemplo, se transformar um arquivo CSV para um ARFF, só esses dois steps gera para você automaticamente. Então, hoje, com os meus alunos, eu acho muito fácil fazer essa conversão. Então, é muito simplificado e você pode fazer. E tem ainda uma ferramenta, tem um step ali que serve para você, depois que se constrói, tem um modelo para você testar novas entradas a partir de dados novos. Então, que é o ECA Scoring. Esse aqui é o ambiente que eu mostrei para vocês, só uma visão expandida da tela inicial, como a gente vai ver à tarde. Aqui, uma árvore de decisão simples, com os resultados que permitem análise se eu construí um bom classificador ou não. aqui, uma opção que eu acho interessante, por exemplo, para uma árvore de decisão, ele gera para você o código-fonte. Imagina se você tivesse construído um classificador que fizesse recomendação, você poderia embutir isso aí no teu sistema de recomendação para classificar os teus tipos de clientes. O ambiente experimenter, então, que é o ambiente de teste, que você utiliza para testar um conjunto de algoritmos, então, a gente vai fazer isso também tarde, tem alternativas para estratégias de teste, serve tanto para associação quanto para classificação. O ambiente aí, e os resultados ali, comparação, ele mostra nas tabelinhas, com desvio padrão e tudo mais, bem bacana trabalhar. Uma outra coisa que a gente precisa trabalhar com, mexer com, quando está lidando com mineração de dados, que é a seleção de atributos, quais são os atributos que são interessantes, afinal de contas, você tem 50, 100, 200, 500 atributos e quais são os mais interessantes. Então, você tem uma ferramenta que lhe permite fazer o pré-processamento e extrair alguns dos atributos segundo o algoritmo que você utilizar são mais significativos. Veja, segundo o algoritmo que você utilizar significa que tem vários algoritmos de seleção de atributos, cada um com um bias, com um viés indutivo que pode atrapalhar ou não a decisão do classificador. Então, cada algoritmo que você utiliza, ele tem um viés de decisão que pode interferir nos resultados que você encontra no final. Então, é bastante sensível essa questão de seleção de atributos, mas é importante também. Mineração de dados, bacana, não está incomodado com privacidade. Então, por exemplo, eu não estou buscando informações sobre um indivíduo específico. Então, muita gente tem dificuldade de conseguir alguns dados reais, porque as pessoas não querem disponibilizar. ah, mas eu não quero que você identifique quem é a pessoa. Não, eu preciso de informações sexo, idade, agora, o CPF da pessoa. Você pode até mascarar as informações que são, que determinam uma pessoa específica. Então, por exemplo, você pode aplicar um 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 no CPF do cara. Nunca mais você vai saber. Apenas quem fornecer os dados pode estabelecer a relação original com os dados da pessoa e estabelecer quem que é quem. Então, você pode trabalhar com mineração de dados de uma maneira bem cega do ponto de vista do que você está mexendo. Então, é bastante interessante. E daí, eu falei também para vocês, a gente está vendo o Big Data e eu estou começando a trabalhar também com uma outra alternativa que é o MOA. MOA é um braço do ECA que é para trabalhar com Big Data. Então, ele é um framework para mineração de fluxo de dados, inclui ferramentas para avaliação e um conjunto de algoritmos de aprendizagem de máquina. É relacionado ao projeto do ECA, na verdade, do mesmo grupo. E o objetivo é fornecer um software para a comunidade de data mining para Big Data. Então, o MOA é seguindo a mesma ideia do grupo lá. Então, é um animal também extinto da região que é um pássaro que não voa. Está aí a inspiração do nome deles para o Massive Online. E aqui uma interface. Eu ainda estou começando a trabalhar, quem sabe, no Atinoé ou no ano que vem no Fisley e eu venho trazer para vocês implementações usando MOA para Big Data. é uma área nova para mim e bastante interessante e vai render bastante, vai precisar de bastante profissionais. Há vagas nessa área, então basta ter o perfil adequado. o Papai Noel, por exemplo, é um carinha que sabe distinguir entre pessoas boas e pessoas ruins. Então, precisamos de pessoas desse jeito. Mas, falando sério, o cientista de dados tem alguns skills que são bastante interessantes. Então, conhecimento em linguagem de programação e análise de dados, como R, Python, SQL, são skills bastante interessantes. Habilidade de comunicação, porque o seguinte, você vai ter que conversar com o usuário, você vai ter que conversar com a equipe de vendas, você vai ter que conversar com médicos, por exemplo, se você está fazendo um sistema de apoio de decisão para a área médica, você vai ter que interfacear com essas pessoas. Então, você tem que ter habilidade de comunicação. Tem que ter habilidades na área de visualização de dados. Então, eu mesmo estou aprendendo, por que eu comecei a me interessar com o Pentau? Porque eu trabalhei anos com o ECA e nunca tinha me envolvido com essa questão do que tinha sido comprado para o Pentau. E daí, eu conheci a comunidade e vi como se tornou mais interessante, uma suite completa, então, achei forte isso e trabalhar com a comunidade é bacana porque você vê casos reais, casos práticos, situações interessantes, a gente consegue outros datasets para vir trabalhar, então, acaba sendo uma coisa bastante útil você se integrar à comunidade. Então, a visualização de dados, então, por exemplo, quem viu ontem a apresentação já viu lá, dashboards e gráficos, então, tudo isso aí acaba sendo muito interessante, são conhecimentos que são necessários para o pessoal que vai se intitular como cientista de dados. Data mining, a área para ter estatística, tem que gostar de estatística, quem gosta de estatística naturalmente gosta de matemática ainda, também alguns conhecimentos na parte de infraestrutura e big data, então, Hadoop, MapReduce, Spark, um pouco de machine learning, então, machine learning é uma outra coisa, data mining é uma coisa, machine learning é outra, bem diferente. Engenharia de software, um pouquinho também, até para se organizar, trabalhar como um processo mesmo, álgebra linear, e foco em solução de problemas, porque senão o cara deriva e fica complicado. Eu, às vezes, pego alguns alunos meus lá e o pessoal começa a derivar, quero fazer mineração de dados, e aí o pessoal começa a trabalhar sem foco, você tem que puxar os camaradas para trabalhar de novo no objetivo de cada trabalho. Então, a gente tem pessoas que trabalham com data sets, pessoas que trabalham com dados abertos, ontem, por exemplo, faz tempo que estou querendo trabalhar com dados do governo federal, a parte do orçamento, e ontem eu estava vendo a palestra do camarada que é lá do governo federal. Então, estabelecendo contatos para a gente ver, gerar informações interessantes. A gente tem que, a questão de você trabalhar com data mining, você tem que primeiro definir o objetivo, você não faz, não aplica algoritmos para encontrar um relacionamento, você tem que primeiro ter uma pergunta bem definida e daí buscar os dados para responder essa pergunta. Então, vendas, a parte de vendas, também uma das coisas que a gente estava trabalhando também com, qual o perfil de clientes que compra determinado pacote na área de telefonia, aplicação de algoritmos em data sets públicos, classificação, grupamento, construção de DW, construção de dashboards, agora também a gente tem trabalhado, e lembração de relatórios. Então, algumas áreas aí que data mining é aplicado de maneira satisfatória, retenção de clientes, bancos, cartões de crédito, cobrança, telemarketing, área eleitoral, área de medicina, segurança, pesquisas biométricas, RH, e o mais importante, por isso que ela está intimamente ligada com o BI, que é tomar decisão. Então, filtrar informações relevantes e fornecer indicadores com uma determinada probabilidade. Quem quer trabalhar com mineração também tem alguns data sets que são públicos para comparar resultados, visualizar, a gente vai utilizar alguns deles hoje. E tentar finalizar um pouquinho alguns comentários. O que precisa quem vai trabalhar nessa área? Compreender o problema do negócio em primeiro lugar. Então, tem que realmente entender os dados, as características, a melhor forma de representação, utilizar ferramentas e técnicas apropriadas que se ajustem àquele negócio, não o contrário. Começar resolvendo problemas de negócio simples, então não adianta você querer fazer vou conseguir o data mining ou fazer data mining que vai dar grandes lucros para você. Não existe essa fábula. Você aplica para tentar identificar se existem relacionamentos e depois que você identificou os relacionamentos, daí você vai analisar se eles são interessantes, se são úteis para tirar algum benefício disso. por exemplo, para tomar decisão. Gaste tempo para explorar e entender esses dados. Por isso que o pessoal que começa, que sai da gradação, às vezes não está muito habilitado ainda para trabalhar com a mineração porque ele conhece um pouco de muitas coisas. Então, você tem que conhecer bastante da empresa, como é que funciona, como é que se pode aplicar os dados. Incorporar o conhecimento do domínio em sua análise. não precisa reinventar a roda. A preparação de dados é uma etapa muito importante. Então, antes de chegar no data mining, a parte de preparação é muito importante, a construção dos grupos de dados e na prática, com os grupos que a gente trabalha, pelo menos 50% a 60% do tempo é na preparação de dados. É um processo experimental, interativo, então, uma coisa complicada que ainda é difícil, por isso que é difícil vender o data mining, que não é ideal para projetos de preço fixo. Então, nem sempre você consegue prever que vai conseguir resultados surpreendentes naquele conjunto de dados. Tente resolver o problema do negócio com diferentes abordagens analíticas. Aprendendo mais sobre data mining, eu fiz dois cursos já da Universidade do Aicato, estou fazendo o terceiro de o ECA avançado, então, eles editam isso aí, reeditam frequentemente. Aí, algumas outras referências, então, da Pentar, que é ridículo, o site deles, até já comentei com o pessoal lá, é bastante fraco, mas aí o site da Universidade do Aicato, que é bastante interessante, tem a comunidade Pentar o Brasil, que é onde o pessoal, data mining é pouca gente que fala, mas a gente também pode interagir com vocês, o pessoal fala mais sobre DW, sobre BI, então, a parte de data mining, eu vejo, data mining acaba sendo quase como uma etapa subsequente, quem aprendeu a trabalhar com 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 dados que estão no DW, são praticamente prontos para trabalhar com data mining, embora data mining não dependa de data warehousing, mas os dados de data warehousing podem servir ao data mining. Ali há alguns livros que eu utilizo, que são específicos do ECA, tem a segunda edição e a terceira edição ali, E vocês são convidados para utilizar o ECA na prática hoje, a partir das três horas, acho que o treinamento vai ser das três às seis, então, quem quiser baixar, se vocês puderem, se algum de vocês for participar, eu vou falar a gente começa no começo da apresentação, vou pedir para o pessoal baixar, é rapidinho, eu até vou levar também um pendrive já com uma com uma versão, mas quem puder, é só baixar o pacote e desempacotar ele em qualquer pasta, porque ele, tendo o Java instalado, é só rodar muito simples de fazer, a gente vai fazer isso à tarde. Ok? E aí, muito obrigado a vocês, quem tiver alguma dúvida, essa parte eu resolvi fazer ela mais teórica, mais didática, porque a prática não vai ter à tarde, então, quem tiver interesse, pode trabalhar com a parte prática agora à tarde. E, quem tiver dúvidas, sugestões, e principalmente críticas, também, críticas acabam, sempre ajudam a gente a crescer em termos de apresentação de conteúdo, e quem quiser fazer alguma pergunta, lá pelo Macadu, não sei se tem alguma questão lá, Macadu, então, está aí, muito obrigado para vocês, ficarem ao meio-dia, que é um horário terrível, então, alguém quer perguntar, fazer alguma pergunta? Então, muito obrigado. aplausos, e aí, tchau, tchau,